Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, sou professora Simone Silva, professora de matemática quinta fase EJA, ensino fundamental aqui do Centro de Mídias do Amazonas então vamos ver o que é que temos preparado para hoje. A nossa aula de número 19 tem como objeto de conhecimento expressões numéricas com detalhamento em conceito e resolução de expressões numéricas. Então agora o conselho que eu lhe dou é se desligue de tudo aquilo que tira a sua atenção, organiza o seu material para realizar todas as anotações e vamos juntos estudar aí mais um pouco de matemática. Então hoje vamos estar estudando aí sobre expressões, não é? E com certeza você não caiu aqui na aula de paraquedas, nada acontece por acaso na nossa vida e se você veio aqui foi por um objetivo, ok? Então não é no dia a dia que usamos expressões amazonenses, usamos expressões aí de outros estados e você pode estar pensando, ué, mas não é aula de matemática? O que que tem a ver expressão amazonense com expressão numérica? Tem tudo a ver. Expressão ali, não é na língua portuguesa, anda junto com expressão numérica ali na matemática e como você pode observar aí na sua tela, há algumas expressões amazonenses com o que corriqueiramente nós falamos. Aí nós temos o acho é bom, chibata, até o tucupi, de bubuia e que automaticamente já fazemos o emprego delas ali para expressar certas situações. Então nós temos aqui participação especial na nossa aula e eu convido você agora a prestigiar. Vamos lá? Professores Jefferson, professor Denilson, queria uma ajuda de vocês. Eu tô fazendo uma aula de expressões numéricas e pensei em falar um pouco sobre as expressões daqui da região. Vocês podem me ajudar? Claro. Por exemplo, acho é bom. O que que significa? Acho é bom enquanto, por exemplo, fala para alguém não fazer algo e a pessoa faz do mesmo jeito e ela acaba se dando mal. Aí tu pode dizer, acho que é bom. É, tem também o até o tucupi, né? Que é quando uma coisa tá muito cheia no máximo, até o tucupi, né? Tem também. Isso. Tem o baqueado, que é quando a pessoa tá doente, não tá se sentindo bem. Tem o banzeiro, né? Que é quando a água do rio, ela sobe muito, né? Com o movimento do barco, né? Tem o até parece, inclusive, né, Denilson? Isso. Tem que quando a pessoa até parece, não tá assim desconfiado de alguma coisa. Isso. E o bora, bora? É o vamos. Vamos lá, bora lá. Isso. Tem o chibata, que é quando alguma coisa é muito boa, é legal. Pô, chibata, é beber água e chibata. Tem que ficar tipo, tipo, quando a pessoa tá muito tranquila, assim, ah tá de bubuia, tá de bubuia, tá de boa. Isso. Din-din, que é o sacolé, flau, também conhecido em outras regiões, é aquele suco no saquinho. Aliás, lá no Rio Grande do Sul é conhecido como sacolé. Isso. Ah, sim. Tem o, tipo, quando a pessoa fica muito assustada em alguma coisa, assim, é caroço, é caroço. De surpresa. Ah, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um monte ainda, né? Então, nós vimos aí a participação dos nossos professores. Muito obrigada, professores, não é? E nós vimos aí eles estarem falando sobre expressões que nós usamos no dia a dia e que nós já tínhamos conversado aqui. E talvez, novamente, você já tenha se perguntado, expressão amazonense e expressão numérica, como você vai visualizar agora aí na sua tela, várias expressões numéricas, mas o que é que tem a ver? A expressão amazonense, não é? Ou qualquer expressão regional, vem ali divulgando um pouco da diversidade cultural do nosso Brasilzão. Vem ali representando algo, vem ali traduzindo, exprimindo, representando uma situação. E a expressão numérica na matemática também exprime algo, vem ali representando algo. Então, é por isso que a expressão regional, a expressão amazonense, anda juntamente com a expressão numérica. Mas, para nós entendermos melhor o que vem a ser uma expressão numérica, acompanhe aí a leitura na tela. Expressões numéricas, não é? A expressão numérica é uma forma de expressar ou descrever matematicamente uma situação. Essa descrição envolve números, operações e muitas vezes os sinais de associação conhecidos como parênteses, colchetes e chaves. É aquilo onde muitos alunos têm medo porque começa a ficar difícil, mas eu digo para você tranquilamente que não, mantenha só o foco. Então, para ficar melhor, não é? Para você visualizar melhor essa definição, vamos aí ao primeiro exemplo aqui da nossa aula, que diz o seguinte, em sua coleção de filmes antigos, Pedro possui filmes, 18 filmes de ação, 21 filmes de romance e 6 filmes de terror. Desses filmes, 12 são em preto e branco. Quantos filmes coloridos Pedro tem em sua coleção? Então, todo esse texto aqui, nós podemos expressar em forma de uma expressão numérica, usando números. Nós começamos ali falando sobre filme de ação, filme de romance, filme de terror, filme preto e branco, e de repente a gente consegue colocar esse texto em números. Ou seja, é uma expressão traduzindo informações ali matemáticas através dos números. É uma expressão numérica que fica do seguinte modo, 18 filmes são de ação, 21 filmes são de romance, 6 são de terror, e 12 desse total, ali, como diz o texto, são preto e branco. E a questão que é saber aí, o exemplo vem trazendo, quantos filmes coloridos Pedro tem na sua coleção? Então, vamos lá observar o desenvolvimento dessa expressão numérica. Perceba o seguinte, primeiramente, que essas três quantidades aqui, que eu destaquei entre parênteses, se referem a gêneros de filmes coloridos, não é? E que de todos esses filmes aí, apenas 12 são preto e branco. Só para você relembrar, aqui tem, ó, que 12 são preto e branco. Então, aí nós vamos ter que ver o total para tirar os 12 que são preto e branco, para restar somente quem? Os coloridos. Então, primeiramente, eu vou trabalhar aqui, ó, com esses. 18 mais 21, eu vou ter 39. 39 mais 6, terei 45. Desses 45, eu vou tirar aqueles que não são coloridos. São os PB preto e branco. Quantos filmes coloridos aí o Pedro terá na sua coleção? 33 filmes. Mas observe que para se chegar aí a resposta correta do nosso exemplo, foi preciso ali obedecer regras, foi preciso que se seguisse ali, né, o fluxo normal da conta. Não pode se fazer de qualquer maneira, até porque matemática não é bagunça. Então, para que você não se perca aí na resolução de expressões numéricas, observe aí essas duas observações que eu trouxe para você. Efetuamos, primeiramente, as multiplicações e as divisões na ordem que aparecerem. Então, vem multiplicação e divisão. E a segunda observação, efetuamos as adições e as subtrações na ordem em que aparecerem. Vamos, então, lá colocar em prática essas duas observações. Está aí a expressão numérica. 15 mais 12 dividido por 4 menos 3 multiplicado por 2. Aí você pode estar pensando, puxa, estava tão fácil. Mas vai continuar fácil. Quer ver? Observe aqui comigo. Quem eu tenho que fazer primeiro na ordem que aparecer? Multiplicação e divisão. Então, nós já vamos nos deter bem aqui. Multiplicação e divisão. Resolvendo, então, vou repetir o 15. Agora eu vou trabalhar aqui. 12 dividido por 4, teremos 3 como resultado. Menos aqui o resultado dessa multiplicação, que é quanto? 6. Agora eu venho trabalhando quem? Adição e subtração na ordem que aparecem, não é? Quem aparece aqui primeiro? A adição. Então, 15 mais 3, eu tenho quem aqui? 18. 18 menos 6. Eu vou ter como resultado 12. Viu como não é difícil? Não é difícil, não. É só você observar ali a ordem que as operações aparecem e nunca esquecer dessas duas observações que tudo vai dar certo lá no final. Mas, começa a evoluir um pouco mais aqui o nosso estudo sobre expressões numéricas. Aí você vai perguntar assim, quando é, o que é que eu vou fazer? Quando começar a aparecer ali, parênteses, colchetes, chave, quem eu resolvo primeiro? Tem mais observação aqui para você e acompanhe aí a informação que vai aparecer na tela. Há expressões que apresentam sinais de associação, não é? São eles, os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, para você aí firmar melhor, fixar melhor essa informação, eu trouxe um pódio para você. E aí no pódio, quem é que está em primeiro lugar? Isso mesmo. Quem está em primeiro lugar ali? Quem é? Parêntese. Quem é que está em segundo lugar? Ó, colchetes. E quem vem em terceiro lugar? Chaves. Sabe o que é que isso significa? Quem eu vou resolver primeiro ali numa expressão numérica? Quando os três sinais aparecerem. Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, chaves. Mas para fixar melhor, vamos aqui praticar através de um exemplo. E aproveite para fazer todas as anotações possíveis. Vamos então aqui ao nosso exemplo aí que você já visualiza na tela. Vamos então agora desenvolver juntos. Vamos lá? Aproveite para fazer todas as observações possíveis e anotações também. Então, acompanhe aí na sua tela. A dica que eu dou para você é, se na hora da resolução você esquecer que primeiro você tem que resolver o parêntese, lembre, comece de dentro para fora. De dentro para fora. Você não vai errar. Olha aí para a sua tela. De dentro para fora. Quem é que vem primeiro? É o parêntese. Tanto que os números estão destacados. Então, você vai começar a resolver primeiro ali a operação que aparece dentro do parêntese. Que no caso é 4 mais 3. Mas o que é que eu vou fazer com os outros números? O que é que eu vou fazer com os outros sinais? Você vai repetir. Quer ver? Observe aí o próximo passo. Ó. Repetir todos os outros porque ainda não posso mexer. Primeiro, resolva o parêntese. 4 mais 3, 7. Resolvi o parêntese. Legal, ele vai desaparecer. Vai ficar ali somente o seu resultado. Ok? Lembre, de dentro para fora. Já foi o parêntese. Quem é agora? Colchete. Ok? Aí nós vamos ter ali no colchete. Quem? 8 menos 7. Exatamente. 8 menos 7 dá quanto? Isso. 1. Aí você vai colocar o resultado lá. Da feita que você resolveu ali o colchete, ele também vai desaparecer. Quem chegamos agora para resolver? Chave. Vamos resolver ali. Então, 10 dividido para 1. Qual é o resultado? Observe aí na sua cartela. É 10. E agora o resultado dessa chave, eu vou multiplicar pelo 5. Totalizando aí 50. Viu como não é difícil? Então, não esqueça do nosso pódio. Primeiro lugar, parêntese. Segundo lugar ali, colchete. E o terceiro e último lugar, chave. Não conseguiu decorar o pódio? Então, decore sempre. De dentro para fora. Olhe aí para a expressão que está na sua tela. Primeiro vem o parêntese. Aí você já elimina. Depois vem o colchete. E depois vem a chave. E seguramente vai ser só sucesso. Mais um exemplo aí na sua tela para você fixar melhor. E vamos aí resolver juntos. Olha aí. Não é? Lembre da dica. De dentro para fora. Acompanhando aí a resolução calmamente. Quem nós vamos resolver primeiro? Exatamente. Nós vamos resolver o parêntese. Por isso que ele está destacado aí na resolução. Então, ali, 3 menos 2. Qual é o resultado? 1. Aí nós vamos fazer o próximo resultado. Que vai ser... Qual é a próxima operação? É a operação dentro do colchete. Que o resultado vai ser... Vamos lá observar. 1. Mas agora observe que nós eliminamos parêntese, colchete. E ficamos aí só com a chave. E que lá dentro da chave nós temos uma multiplicação e uma adição. Quem eu resolvo primeiro? Lembre lá da nossa primeira observação. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, 4 multiplicado por 1. Eu vou achar qual o valor. Acompanhe aí na sua tela. Eu vou ter 4. 4 somado a 7. O nosso resultado vai ser 11. Eu não lhe disse que era fácil. É só você guardar essas informações que já farão toda a diferença aí na sua resolução. Ok? Mas vem agora comigo para o quarto exemplo. O quarto exemplo nos traz essa expressão numérica. E que no primeiro momento pode te assustar. Você vai olhar e vai dizer... É imensa. Não é? Usando aqui uma expressão amazonense. É maceta essa expressão numérica. É. Mas não é assustadora porque você já sabe agora o passo a passo para resolver. Lembra? Sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Então, ali, intuitivamente, você já vai resolver primeiro parêntese. Depois você vai resolver quem? Você vai resolver colchete. E se houvesse chave, você resolveria aí a chave. Vamos então lá ver a resolução. A resolução da nossa questão é o seguinte. Como eu não vou utilizar esses aqui, então... Opa! Esse aqui eu vou ter que repetir. Vai ficar 32 dividido. Ó! Quem eu não for usar no momento, eu vou repetir. Ok? Agora eu venho trabalhar aqui dentro do meu parêntese. Lembre-se da ordem parêntese, colchetes e chave. Lembre disso. Tá? Agora eu venho resolvendo aqui dentro do parêntese. 4 vezes o 2, 8. Adicionado a 32 dividido para 4, 8. E tudo isto aqui, nós vamos ter que multiplicar por 2. Então, aqui eu vou ter o 32 dividido. Só que 8 mais 8, 16. Então, o parêntese vai sumir e eu já venho só com o resultado. Mas aqui dentro do colchete, o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação por 2. Então, eu vou ter que colocar. Então, eu ficarei com 32 dividido por quem? Por esse resultado. Tranquilo, você vai conseguir fazer 16 multiplicado por 2. Vai dar 32. Tenho parêntese, colchetes e chave aí? Não. Então, você agora vai resolver aí tranquilamente essa divisão. 32 dividido por 32. 1. Pronto. A expressão que parecia tão assustadora, fizemos aí juntos e nós vimos que ela é o quê? Bem simplória. Então, qual é a ferramenta que se precisa para se resolver a expressão numérica? Primeiro é você lembrar aquelas duas observações aqui logo do início da aula. Resolver multiplicação ali e divisão na ordem que elas forem aparecendo e logo em seguida adição e subtração também. E depois lembrar aí da ordem de resolução dos sinais, não é? De associação que aparecem. Primeiro você vai parênteses, depois você vai colchetes e por último você vai nas chaves. Se esquecer, lembre, olhou para a expressão, os três sinais ali de associação estão presentes? Comece a resolver de dentro para fora que você vai no caminho certo. Mas matemática é praticar. Então, nós vamos praticar juntos agora em mais exemplos. Acompanhe aí a sua tela. Nós temos aqui um exemplo da vida real, onde nós usamos a questão expressão numérica sem percebermos, até hoje, né? Porque a partir de então você vai começar a visualizar a expressão numérica aí no seu dia a dia. Olha o que diz a questão. A Ana foi ao mercado e levou cem reais. Tranquilo? Ela comprou três quilos de arroz, onde cada quilo custava R$ 1,80. Ela comprou aí também quatro quilos de batata. E que cada quilo custa R$ 2,50. Coisa prática que fazemos aí no nosso dia a dia. Ela comprou também doze garrafas de refrigerante. Onde cada garrafa custa R$ 2,60. Ela comprou também um quilo de feijão. Uma compra básica. Onde o quilo custa R$ 3,40. E ela comprou cinco quilos de frango. Aproveitou ali uma promoção. Onde o quilo estava custando R$ 5,90. Vamos lá agora transformar essa informação no que o exemplo quer saber. Ele quer saber qual a expressão numérica que representa o troco de Ana após realizar toda essa compra. Super fácil. Tranquilo. O troco da Ana vai ser o seguinte, ó. Quanto ela levou? Cem reais. Então, dos cem reais, nós vamos ter que tirar tudo aquilo que a Ana comprou. Certo? Observe que ela comprou itens diferentes em quantidades diferentes. Então, nós vamos ter que pegar o valor que ela levou, que foi de cem reais, e nós vamos ter que calcular aí, né, quanto ela vai ter que pagar aí por cada item. O arroz. O arroz, ela comprou três quilos. Então, ela vai pagar pelo arroz esse valor. Só que ela comprou só o arroz? Não. Ela comprou também a batata. Ela comprou quatro quilos de batata, onde o quilo custa esse valor. Ela comprou só eles? Não. Ela fez mais compras. Ela comprou aí quem? Refrigerante. Ela comprou aí doze garrafas de refrigerante, onde cada garrafa custa R$ 2,60. Foi só isso que ela comprou? Não. A expressão vai continuar bem aqui embaixo. Ela comprou também o feijão. Ela comprou um quilo de feijão, pagando R$ 13,40. E, por último, ela comprou aí o frango. Ela comprou cinco quilos de frango, onde ele custou o quilo R$ 5,90. Está aí. A expressão numérica que representa o troco da Ana após realizar essas compras. Mas eu quero que você observe o seguinte, tá? Essa expressão numérica aqui, ela tem continuação. Ela não acaba aqui na cor verde. Ela vem acabar bem aqui no colchete vermelho. Então, qual vai ser o troco da Ana? Será R$ 100,00, não é? Menos o valor que ela vai pagar por todos os itens aí que ela colocou no carrinho dela de compras. Então, é uma situação do cotidiano, é uma situação que todos nós vivenciamos diariamente e traduzida em expressão numérica. Então, não tem como dizer, expressão numérica não faz parte do meu dia a dia. Faz sim. Está aqui um exemplo claro para você. Mas, para ficar melhor fixado ainda, vamos a mais um exemplo. Até porque eu sei que você já está aí super afiado para resolver a expressão numérica. E agora você não vai mais ter dificuldade para resolvê-las. Então, está aqui uma expressão linda e que nós vamos resolver num piscar de olhos. Vamos lá, então? Lembra da dica que eu dei para vocês? Se você esquecer que primeiro se resolve, parêntese, depois colchete e por último chave, lembre daquela dica que eu dei para você, de dentro para fora. Então, sendo de dentro para fora, quem nós vamos resolver primeiro? Parêntese. E quem nós não formos resolver, você vai chegar aqui tranquilamente e vai sair repetindo. Pode repetir sem medo. Ok? Agora sim, chegamos no nosso parêntese. 8 menos 4, 4. Repete o sinal bem aqui, ó. Menos 4. Acabei a resolução? Não. Então, vamos nós de novo, de dentro para fora. Quem eu não vou usar, eu vou repetir. 52 menos 12, mais 15 menos 4. Tranquilo? Que vai ser quem? 15 menos 4? Exatamente. Aqui está. Não esqueça a dica de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Ok? Então, aqui nós teremos 52 menos... Qual é o resultado que nós vamos ter aqui? Isso. Perfeito. 23. Agora, nós vamos aí resolver essa subtração. 52 menos 23. Nós vamos ficar aí com o resultado de 29. Difícil? Não. Nem um pouco. Nem um pouco difícil. Mas o que é que você tem que lembrar? Lembre da ordem de resolução aqui. Quando aparecerem os sinais de associação. Lembre que você sempre vai ter que ir do parêntese para o colchete e depois para a chave. Tudo bem? Mas vamos aqui fazer mais um exemplo para ficar mais fácil. Tudo bem? Tudo bem? Vamos trabalhar agora a sua atenção. Porque matemática, além de nós termos que compreender aí todos os procedimentos, ela também é feita de atenção. Quem eu começo resolvendo primeiro aí? Exatamente isso. Já percebeu, né? Perfeito. Quem eu começo, eu vou começar pelo parêntese. Quem eu não for usar, você vai repetir. Isso, exatamente. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui. 4 vezes 2. Reconheceu, né? Exatamente isso. 32 dividido para 4. 8. Isso aqui tudo vai ser multiplicado por 2. Perfeito. Como você já reconheceu esse exemplo, o que é que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que resolver esse parêntese bem aqui. 32 dividido por 8 mais 8, 16. 16 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar quanto? Exatamente, 32. Pronto. Você já reconheceu a questão. E seguramente você chegou aí ao resultado final. Quando a gente já conhece ali uma questão rapidinho, a gente consegue chegar lá no resultado final, gabaritar a questão. Exatamente isso que acontece quando nós estamos ali conhecendo as observações, o processo ali de quem se resolve primeiro, quando aparece ali o sinal de associação, que é parêntese, colchete, chave. Tudo requer intimidade, tudo requer prática. Então, espero que vocês tenham feito todas as anotações aqui importantes e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho